Música Telespectadores do programa Mundo Animal, estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundo no www.tvmund.com.br Hoje o assunto é bem bacana, nós vamos saber a diferença entre as tartarugas, os jabutis e os cagados. Ao meu lado, Dr. Christian Correia, médico veterinário, especializado em animais silvestres e exóticos e na odontologia veterinária. Olá Christian, tudo bom? Olá, tudo bom? Prazer pelo convite, pela entrevista. Vamos ver aqui se eu posso tirar as dúvidas de vocês, só mandar as perguntas. Com certeza, e dúvida não falta. Porque, pra pessoa comum, é a mesma coisa, não é? É, sim. Todo mundo fala que é tartaruga. Na verdade, isso se divide em três partes praticamente básicas. Existe a tartaruga realmente, que é a tartaruga estritamente marinha. Essa você não tem em casa, você fica no mar. Ela é de água salgada. Tem os de semi-aquáticas e tem as terrestres. As semi-aquáticas são as ditas tigre d'água e cagados, e os terrestres são os jabutis. Quer dizer, tartaruga só no mar mesmo. Tartaruga só no mar. Essa é a história. Doutor, quero comprar uma tartaruga, isso não existe. Não existe. Agora, Christian, qual é o perfil da pessoa que busca esse tipo de animal? Quem é esse cliente que traz pra você, aqui no seu consultório, esses répteis? Esse perfil desse cliente, geralmente são pessoas que querem um animal, primeiramente, diferente. Querem sair um pouco da rotina de ter um cão, de ter um gato na sua casa, e querem um animal diferente. Então, eles buscam o quê? Um réptil. Um réptil, muitas vezes, pode ser um terrestre, um semi-aquático. Então, aí depende da criatividade da pessoa, da disponibilidade da pessoa, como é que vai montar um ambiente e vai se divertir com isso. Perfeito. E quais as vantagens, Christian, de ter um animal como esse? O custo, as doenças, o tratamento, o manejo. Como é que é? O que a pessoa ganha em ter um animal como esse? Depende muito de qual tipo você vai querer. Você vai querer o semi-aquático ou o terrestre. O semi-aquático demanda uma atenção um pouco maior. Precisa de lâmpadas especializadas em um aquário, em um aquaterrário, para produzir as luzes ultravioletas, como se fosse imitar o sol. E é uma fonte de aquecimento. Precisa de ter uma temperatura de conforto, uma temperatura de conforto tanto na parte seca como na água. Todos têm uma temperatura diferente. E o jabuti, por exemplo, se fosse terrestre, ele já demanda menos trabalho. É um animal que, tipo, demanda menos tempo de trabalho. Você consegue simplesmente alimentar e dar um carinho necessário, que é mais fácil. Mas precisa também de um ambiente adequado para os dois. Um aquaterrário especializado e outro, pelo menos, um terrário adequado para ele poder andar, não ter problemas de locomoção, poder fincar direito as patas, nunca usar um piso liso, para não prejudicar na parte articular desses animais. Mas é um animal que não demanda muito trabalho. Atenção como um cão, um gato, muitas vezes. É, mas o ideal é a pessoa, antes de comprar, procurar um veterinário, no caso, você está à disposição, para orientar a pessoa qual o animal e qual a intenção da pessoa, se bate a intenção da pessoa e a compra do animal, se tem algum sentido. Por exemplo, com relação às crianças, é um animal que é bom para a criança, não é bom? Como é que é, Cristiano? Não, é um animal que socializa, pelo menos, os terrestres socializam super bem com crianças. Por exemplo, esse jabuti macho. Esse é um jabuti? Esse é um jabuti, estritamente terrestre. Ele socializa, na verdade, ele até participa de um projeto de psicologia para a parte infantil, se chama Rodolfo, de um cliente. Então, ele socializa bem com as crianças. Ele aceita carinho, vai atrás das crianças, não é agressivo. Então, tipo, um animal que nunca vai dar problema para uma criança ou até para um adulto. Então, assim, os animais terrestres, principalmente, socializam super bem com crianças. Já os tigres d'água, os semi-aquáticos, eles se dão bem, mas precisam respeitá-los um pouco mais, porque são animais que defendem mais o território deles. Eles gostam de se ficar mais isolados, tanto que muitas vezes não aceitam muito os animais no mesmo aquário, mesmo entre espécies. Então, tem que... Eles têm que ter um pouco mais só de atenção. Mas os terrestres são extremamente associáveis com crianças. Você disse que o Rodolfo participa de um trabalho, é com psicólogos, isso? Psicólogos, é isso mesmo. Como é que é esse trabalho, Cristian? É, mas, assim, elas são crianças que têm dificuldades de socializar, na parte de psicologia que ela atua. E ela o introduziu para um auxiliar, para a socialização. Então, ele é extremamente adaptável a isso, naquele ambiente. Olha que interessante. Veja o quão importante é a presença do animal, que já até está sendo utilizado nessa questão da pet-terapia, a utilização de animais para a socialização das crianças. É muito bacana isso. Agora, Cristian, você mostrou o jabuti. Tem outros aqui. São jabutis também. E esse aqui são os cágados. Sim, são os cágados. Esse aqui são os tigre d'água. São os tigre d'água silvestre. São dos sul-americanos. Você pode pegar para cima. Os sul-americanos, pela coloração das orelhas, aqui, são amarelo-alaranjadas. Você vê que os exóticos, que não são do Brasil, têm a coloração avermelhada. Esse aqui são os tigre d'água. Os jabutis, temos um adulto, um adulto macho, que você vê pela concavidade. Aqui, que esse aqui é para facilitar a cópula com a fêmea. Então, esse aqui já é um adulto. Esse aqui é um jabutipiranga. Esse, geralmente, cresce até no máximo, o macho, mais ou menos, até 40 centímetros de comprimento. Esse aqui já, se mais se assemelha, é o jabutitinga, que geralmente cresce um pouco mais que o jabutipiranga, que é esse aqui da região amazônica. Então, esse aqui já é um jovem, ainda não chega a ser adulto. Ele está entrando no período de maturidade sexual. Então, eles começam a ter maturidade sexual e começam até a mostrar já as características sexuais a partir de 4 a 6 anos de idade. Então, eles ainda estão inferior a isso. Mas são os trímetros de jovens. Esse e esse daqui. Esses aqui são mais comuns da gente ver aqui em São Paulo? Hoje em dia, é, mas a gente consegue ver, na verdade, os dois. Existe muito jabutitinho e jabutipiranga, que, na verdade, são espécies brasileiras. Mas você vê muito mais, na verdade, o jabutipiranga, que é da região nordeste, centro-oeste, sudeste. São animais de campo. E você vê que o jabutitinho é mais de floresta. Região amazônica. Então, você vê mais no Pantanal, essas regiões. Mas você vê que, geralmente, as pessoas que compraram, primeiramente, você tem que comprar em um ambiente legalizado pelo Ibama. Geralmente, em São Paulo, essa venda não está sendo efetuada. Você compra mais em lugares agora de criadores já especializados e legalizados. Então, você vê muito das duas raças em São Paulo. O que foram adotados ou o que foram comprados. Quer dizer, isso é importante dizer. Esses animais foram comprados por criadores devidamente legalizados aqui. Todos legalizados. São todos legalizados pelo Ibama. Isso é importante. Quando a pessoa querer um animal desse, a gente orientar que são animais de propriedade do Estado brasileiro. E o tráfico, a compra e a venda, o comércio, são, inclusive, crimes inafiançáveis. Não é isso, doutor Cristian? Na verdade, é um crime que gera uma multa e a apreensão do animal. Isso, infelizmente, não tem como... A parte de tráfico, infelizmente, a gente não consegue controlar. A única dica que a gente sempre dá é não compre. Para não incentivar o tráfico. Perfeito. Cristian, com relação às doenças, são animais... A pessoa, quando compra esse animal, lógico, tem que vir no veterinário, receber toda a orientação, etc. Há vacinas em que esses animais precisam ser imunizados? Não. São animais que não precisam de nenhum tipo de vacina para a imunidade deles. Para um tipo de vírus. São animais que a única coisa que você tem que ter preocupação é com a higiene desses animais, do histórico, ver de onde eles vieram, e de alguns tipos de salmoneloses. Mas, não sei lá, em termos de zoonoses, eles não transmitem. São, principalmente, animais seguros para ter em casa. Cristian, eu gostaria de saber quanto tempo dura um animalzinho como esse, mas eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho